Olá, meus queridos, tudo bem? Olha aí o Lourival Roque, conhecido também como professor, veja bem. Vamos a mais um vídeo. Inclusive, esse vídeo aqui é baseado num problema que um ex-aluno meu, passando um zap para mim, e ele estava tendo um determinado problema, em um consumidor, e ele perguntou o que poderia ser, o que estava acontecendo, que decisão ele deveria tomar. O que estava acontecendo é o seguinte, uma coisa chamada de Brownout. O que é Brownout? Brownout é quando você tem uma tensão muito baixa na sua instalação. Ele passou os dados para mim, ele estava medindo entre fase e neutro, ele estava medindo 103 volts, e entre duas fases, ele estava medindo 173. Muda mais ou menos, 176. Poxa, está bem abaixo dos 10%, porque a tensão da rede pode variar 10% acima ou 10% abaixo. Então, estava muito baixa. Estava muito baixa. Inclusive, ele falou que estava dando 60 amperes de corrente, e toda hora, os disjuntores do circuito que alimentava a geladeira, e o circuito que alimentava os splits, desarmavam. Ele media a corrente, estava dando 60 amperes. Olha você, o negócio é o seguinte, ô fulano, não vou dizer o nome dele que não interessa, ô fulano, temos que descobrir se o problema é da concessionária, ou se o problema é do consumidor. Então, qual é o primeiro passo? Desligue todos os disjuntores parciais, do quadro de circuitos, e meça a tensão. Se a tensão continuar baixa, desligue o disjuntor geral, e meça a tensão na entrada do disjuntor, isto é, no ramal que vem da concessionária. Se a tensão está baixa, significa que o problema é da concessionária. É o ramal da concessionária que está com o problema. Então, tem que avisar a concessionária. Pode ser problema de... ou problema mesmo do transformador da rua da concessionária não está conseguindo atender a todos os consumidores, ou pode ser no próprio ramal de serviço do consumidor que pode estar com algum mau contato nas conexões lá, do ramal de serviço com a rede da concessionária. Às vezes, a conexão ali está ruim, ou até mesmo aqui no ponto de entrega. Pode ser que esteja ali. Então, tem que avisar a concessionária para poder mandar uma equipe para tentar resolver esse problema. Se o possível problema for da concessionária. Agora você desligou tudo, a tensão está estabilizada, está normal. Então, o problema é meu, consumidor. Então, você vai... Ele religa o disjuntor geral e agora vem ligando gradativamente todos os disjuntores parciais de todas as cargas. Medindo sempre o quê? A tensão. Entre fases ou entre fases neutras, você vai medindo a tensão. Se você sentir que vai cair, que a tensão caiu de repente, opa, espera aí, esse circuito aqui fez com que a tensão caísse. Significa que eu estou tendo uma sobrecarga. Esse circuito está causando uma sobrecarga no meu ramal de entrada. Está legal? Aí vamos ver agora. Por que está causando essa sobrecarga? Pode ser problema, porque você aumentou a quantidade de equipamentos. Que muitas vezes, né, você está... Tu tem lá uma geladeira, um ar-condicionado, só na sua residência, um televisor. Daqui a pouquinho, você resolve comprar um freezer. Resolve comprar mais dois aparelhos de ar-condicionado, um para botar no segundo quarto, um para botar na sala. Comprar mais um televisor. Então você começa a sobrecarregar a sua instalação sem solicitar alteração de carga na concessionária. Então você está dando uma sobrecarga no seu circuito. O que você tem que fazer? Tentar de duas uma. Ou solicita aumento de carga junto à concessionária. Ou então você procura não utilizar aquelas cargas que estavam causando essa queda de tensão. Procurar não utilizar ela junto com as outras. A gente diz que você faz uma curva de carga e tenta fazer um remanejamento. determinadas cargas que estão ocasionando essa queda de tensão, você procura utilizar ela em outros horários. Entendeu? Onde você não tem muita carga ligada ao mesmo tempo. Com isso você vai solucionar o problema. O ideal mesmo é você solicitar uma de carga. Outro problema também que pode acontecer é quando o ramal está subdimensionado. Às vezes por erro do instalador ele não calcula a seção correta do condutor. Aí o condutor está subdimensionado. Também pode causar essa queda de tensão. Esse famoso brownout. Que blackout é falta de energia elétrica. E brownout quando a tensão está muito baixa durante um longo período. ele fez o lance que eu falei de desligar os disjuntores parciais desligar o disjuntor geral e quando ele mediu a tensão nos cabos que vinham da concessionária ele viu que estava abaixo. Então o que aconteceu? O problema era da concessionária realmente. Aí ele entrou enquanto atacou a concessionária a concessionária mandou uma equipe lá e viu que não era só ele outros consumidores também estavam com o mesmo problema. Só que ninguém estava comentando a respeito disso que ele nos chamou um técnico um engenheiro para verificar o porquê que estava dando essa queda de tensão. E graças a essa a essa conclusão que eu ajudei ele a chegar comunicar a concessionária para a Light e a Light foi lá e viu que realmente havia necessidade de colocar mais um transformador. Então esse é um exemplo que caso vocês vierem um dia a bater de frente com um problema desse você já sabe como achar a causa e como resolvê-la. Tá ok? Era isso que eu queria falar meus queridos. fiquem com Deus e um abraço. E não esqueçam de dar aquele like se inscrever no meu canal ativar aquele sininho para quando vocês receberem quando eu botar algum vídeo novo você receber a notificação. E fora isso gente eu tenho um outro canal chamado As Histórias do Rock que são histórias engraçadas mas são histórias reais da minha vida profissional. dá uma forcinha para mim que eu estou precisando de alguns inscritos de alguns seguidores. Um abraço então meus queridos.